ZYJ duzentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta Kilohertz, ondas médias duzentos e dois metros ponto cinquenta e seis. Rádio Brotas, a rádio que conquistou o seu coração. Estúdios Rua Prefeito Pedro Rolim de Moura cento e quatro, transmissores, sistemas e radiantes Rua Joaquim Rolim de Moura, número quarenta, Vila Paraná.